Então, eu, juntamente com a Rafaela Tonholli, a Mari Gurlar e a Isabela Santiago, a gente faz parte da Diretoria de Relações Externas. E aí, primeiramente, antes de tudo, acho que é importante a gente destacar quais são as funções dessa diretoria de RE. Vou falar RE porque fica mais fácil para resumir do que ficar falando relações externas toda hora. Então, o nosso principal objetivo, na verdade, todos os nossos objetivos, nossas funções, elas são bastante interligadas. E é entrar em contato com outras universidades que tenham um anseio de implementar o GEDAM na sua instituição. E aí, como a gente sabe que cada instituição tem as suas peculiaridades e tem a sua própria realidade, que às vezes não é a mesma da UFMG, é importante que todo esse processo de implementação siga o que a realidade e os interesses da instituição que anseia por implementar o GEDAM. Então, a função da RE é estabelecer esse vínculo com as pessoas que têm o interesse de implementar o GEDAM na instituição e ajudar nas questões burocráticas. Então, ver de acordo com aquela instituição onde que encaixaria o GEDAM. seria como liga acadêmica, seria como um grupo de estudo, ou seria como um projeto de ensino, ou até mesmo como um projeto de extensão. Então, de acordo com cada instituição, a gente vai tentando delinear isso para descobrir em contato com aquela instituição em qual melhor projeto, em qual melhor desses parâmetros que o GEDAM se aplica. E aí, além disso, de estabelecer essa questão de toda a burocrática de implementar o GEDAM e espalhar o GEDAM pelo Brasil, digamos assim, afora, a gente tem a intenção também de padronizar os processos. E é que esses processos seriam isso. A gente vê as demandas que estão sendo necessárias para a gente começar a padronizar mesmo o fluxo. Então, por exemplo, está chegando novos coordenadores, eles têm que fazer formulário de feedback. Então, vamos padronizar esse formulário para todo mundo ter o mesmo formulário? Todo mundo vai ter que fazer uma breve descrição do encontro. De cada encontro que acontece no seu grupo, tem que ter um relatóriozinho, uma breve descrição dos presentes, do que foi feito, alguns encaminhamentos que possa ter tido naquela reunião. Uma breve ata, digamos assim. Vamos tentar, então, a gente estabelecer um padrão para isso? Vamos ver quais são as demandas que estão sendo necessárias das faculdades externas perante a UFMG e apresentar para ver se é válido a gente fazer alguma coisa a mais, a gente implantar alguma coisa nova. Seria mais ou menos isso. Criar documentos também que auxiliam nesse processo. Então, por exemplo, a gente fez o guia, que muitos dos coordenadores novos devem ter tido contato, que é o guia do GEDAN de implementação, que é justamente para tentar auxiliar e sanar as possíveis dúvidas. E agora a gente está também terminando um guia de coordenadores gerais. Então, por exemplo, a pessoa quer implementar o GEDAN na instituição, o que é a função do coordenador geral? Como que se dá os seus direitos, seus deveres, questão de certificação, possíveis dúvidas que podem surgir durante o processo? Então, a nossa função é isso, basicamente. E, além disso, também estabelecer parcerias. Então, a gente está nessa fase agora de tentar descobrir e encontrar parceiros fixos, que seriam tanto parceiros ou patrocinadores mesmo, que possam trazer benefícios para ambos os lados, uma via de mão dupla tanto para o GEDAN quanto para aquelas instituições, como, por exemplo, Sanarflix, MediBeta. Então, a gente é uma diretoria nova e que pretende ajudar no que for preciso na questão toda de novas instituições, de novas demandas, padronizar, enfim. Não sei se ficou muito claro. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quantas funções, basicamente, que a gente tentou resumir foi isso? Alguém tem alguma dúvida? Acredito que não, né? Mas, então, a gente tinha estipulado com a questão de vagas para novos ingressantes. A gente colocou que seriam abertas três vagas para novos diretores da RE. O processo seletivo seria duas etapas. Seria, primeiramente, o preenchimento de um formulário eletrônico, que a gente queria disponibilizar, e uma entrevista para a gente poder se conhecer um pouco melhor. E eu acho que também é importante a gente já delinear isso, que uma dúvida que vocês podem ter é qual que é a carga horária de quem, de trabalho, assim, qual que é a dedicação de quem está na RE. A RE é uma diretoria muito dinâmica, porque acaba que tem semana que, confesso que, às vezes, é um pouco mais tranquilo, pelo fato de não estar tendo nenhuma demanda das instituições que estão a fim de implementar o GEDAM. E essas instituições, por exemplo, que a gente está em contato agora é o FSJ, a Ciências Médicas e a PUC, né? Que, no caso, está fazendo mais algumas coisas de padronizar, enfim. E aí, então, elas oscilam bastante, as nossas demandas. Tem semanas que a gente trabalha bastante atendendo essas demandas, mas tem semana que é mais tranquilo. Então, a gente colocou que seriam três horas semanais, mas sabendo que é bem dinâmico. Tem semana que, às vezes, você vai ter mais reunião, que vai ter mais encontro, que vai ter mais função, mas tem semana que, às vezes, é mais tranquilo, pelo fato de não ter tanta demanda. Basicamente, a apresentação que a gente tinha elaborado era essa. E aí, agora, eu abro para dúvidas, questionamentos, sugestões, não sei. Se tiver algum interesse, galera, é só mandar mensagem aqui no chat também, se não puder usar o microfone, tá? Ficou claro, pelo menos, o que eu falei, gente? Eu falei muito rápido. Acho que ficou claro, o pessoal só está um pouquinho de chai. Não, ótimo, ainda é que eu fiquei tão preocupada com o tempo, que aí eu fui falando, 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 mas se deu para entender, isso que importa. Bela, você tem alguma coisa para me incrementar? Complementar? Oh, não, Ana. Acho que você falou tudo que a gente tinha combinado a ser abordado mesmo. E agora, aguardar mesmo as demandas, as dúvidas, que a gente está aqui, sempre. Aí, gente, depois, se vocês quiserem formalizar alguma coisa, como, por exemplo, um formulário, o povo mostrar interesse e tal, vocês mandam lá no grupo de coordenadores, ou mandam para mim, que eu envio lá no grupo, tá? Médici, eu posso mandar para você, então? Pode. Beleza. Perfeito, então, Médici. Era isso. Bem, guys, a gente colocou a relação externa primeiro, pedido da Ana, e agora a diretoria de ensino, né? A diretoria de ensino, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, meio curta, falando mais do que a diretoria faz, né? O contato que vocês tiveram até agora, da diretoria de ensino, está bem ligado ao trabalho que a gente tem com os coordenadores, né? Só que a gente é um pouco mais, o que são o trabalho de coordenadores, porque a nossa limitação de atividade não está restrita a essa, apesar de ser uma, a principal relação que a gente tem. Eu vou só colocar aqui para transmitir a tela. O que é que, então, é a diretoria de ensino? Ela tinha sido criada, inicialmente, como uma diretoria para ajudar a organizar os coordenadores que estariam entrando no jardim. Então, foi criada por mais uma necessidade do que exatamente um planejamento estratégico. A gente foi criando esse planejamento da diretoria ao longo do tempo. A gente foi vendo os espaços que ela podia ocupar. Mas, vamos falar, então, primeiro do principal espaço que a gente chegou a ocupar, né? Que são os coordenadores, em que a gente atua no processo de organização dos coordenadores, no processo de inscrição dos grupos deles, pegar todo aquele filtro inicial para como é que vai ser a inscrição, como é que eles vão se organizar em horários, como é que eles vão se organizar em dias. E a gente avalia também a disponibilidade deles. Por quê? A gente tem esses encontros do Mastermind, né? Que são feitos uma vez por semana, teoricamente. Acaba, de vez em quando, uma semana ou outra pode não ter. Em que, antigamente, eu chamaria professores, ou pessoas que seriam especialistas no assunto, ou pessoas mais estudiosas de um assunto. E colocáriamos eles para apresentar um tema que faria parte do seu desenvolvimento pessoal e social. Ultimamente, a gente está dando uma abordagem um pouco diferente, em que o Mastermind está criando mais uma ideia de ser uma apresentação de coordenadores para coordenadores, para a gente explorar o conhecimento diferente de cada um. Eu vou falar esses mais detalhes daqui a pouco. E, só fechando esse arco dos coordenadores, os grupos, os coordenadores, depois que é feita a inscrição neles, a gente faz o acompanhamento desses grupos por meio de feedback, lista de presença e tal. Então, a gente tem todo um acompanhamento longitudinal dessas equipes para tentar dar suporte para os coordenadores. Então, acaba sendo um trabalho, e é uma demanda que não varia tanto, é uma demanda meio constante nesse quesito dos coordenadores. Já do Mastermind, eu já falo da ideia do conhecimento incomum, porque todos nós temos conhecimentos que são incomuns a outros, e a ideia do Mastermind é a gente sair da zona do conhecimento comum, que as pessoas estão falando normalmente, que as pessoas conversam, e partir para uma área de conhecimento que não é comum a todos, que é uma área que a gente tem que ser a área de conhecimento incomum. Por quê? Indo para essa área de conhecimento incomum, a gente pode descobrir o especialista de um assunto, o especialista de um tópico, entre nós. Então, o Mastermind permite que você identifique especialistas e pessoas de referências em áreas que você antes não conhecia, e pessoas que você não sabia que tinham domínio dessa área. Então, o Mastermind é para ser um pouco de troca de experiência, troca de conhecimento, e até mesmo uma questão de você criar laços com seus colegas, coordenadores, a partir desse conhecimento, de um conhecimento diferenciado que ele tem em algum assunto. O próximo Mastermind vai ser na segunda-feira, eu vou exibir depois lá no grupo, e a partir de então a gente vai fazer Masterminds mais relacionados ao conhecimento incomum entre vocês. Então, a gente vai depois fazer uma questão de sorteio e tal, tá bom? Não se preocupe não, Marcelo. Depois você pode ver no YouTube, beleza? Não se preocupe não. A gente está gravando. E, por fim, a grande mudança que trouxe para o ensino no início desse ano foi a questão de incubação, que eu, como diretor-geral e o Vinícius Nogueira, a gente implementou de incubar projetos de extensão dentro da ensina. E no início trouxe um bocado de trabalho, a gente ficou um pouco sobrecarregado, até a gente aprender a fazer um pouco diferente o processo. A gente tenta fazer uma incubação e ensina a assumir o projeto. A ideia agora não é mais essa. A ideia é permitir a incubação de um projeto dos coordenadores, ou seja, os coordenadores trazem demandas, ou mesmo outros diretores trazem demandas, a ensina ajuda a organizar a equipe dessa pessoa, por meio de coordenadores, ou membros da equipe, ou ex-coordenadores. E essa pessoa, então, passa a ser, teoricamente, a líder do projeto dela. E a ensina fica só com um papel de supervisão e auxílio. Então, a ensina passou a ser uma aceleradora de projetos dentro do GEDAM. E a gente está assumindo esse papel cada vez mais forte. Um dos projetos que saíram foi o podcast do Benkio, que deu sucesso. Um outro projeto que saiu em grande parte da ensina foi a elaboração do curso de didática online, e oferecido para os professores da UFMG, na metade desse ano. Nós participamos também da elaboração do UNFAC, que foi iniciado pelo Thierry, quando ele ainda era um dos membros da diretoria de ensino. Nesse momento, se encontra parado, mas ele ainda existe, é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Nós temos ainda o Sagarana, que está sendo desenvolvido pelo Nogueira, que seria um projeto de apoio a cursinhos populares, em que a gente poderia ensinar as pessoas desse cursinho sobre metodologias de estudo. Então, basicamente, a ensina está em vários projetos de incubação. E você, como coordenador ou membro da equipe, pode participar desse processo de aceleramento de incubação com a gente. Então, se você tem uma boa ideia como coordenador, e deseja fazer essa ideia virar um projeto, entre em contato comigo, com o Nogueira, ou qualquer outro diretor da diretoria de ensino, e a gente vai te ajudar a fazer essa ideia sair do papel, tá, gente? E é tudo com certificação da universidade e tal, então é tudo uma coisa bem bonitinha, bem organizada. Mas quanto à apresentação da ensino, é isso. A gente acaba tendo um fluxo de trabalho bem constante, não são muitas reuniões, uma a cada duas semanas, às vezes três semanas, que a gente tem, a gente tem para resolver tudo mais ou menos no WhatsApp. A gente tem um trabalho bem constante de organização de masterminds, organização de feedback, mas dificilmente acaba sendo muito maçante. É mais o trabalho administrativo da ensino que acaba pesando um bocado, não exatamente as pequenas atividades que compõem, mas o trabalho administrativo geral. O Nogueira, que é o segundo diretor-geral, ele gostaria de falar um pouquinho também, eu vou passar a palavra para ele. E aí, galera? Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, tipo assim... Então, o que que pega? A ensino, igual o Médio falou, a gente tem os masterminds, a gente tem a qualificação dos coordenadores, mas aí dentro da qualificação dos coordenadores, uma coisa que está quase meio que sendo um projeto constante é a manutenção do público de coordenadores, que meio que seleciona os temas que todo coordenador tem que ser capaz de saber, sabe? Então, tipo assim, outras coisas muito legais que acontecem na ensino é exatamente, tipo assim, a gente... a decisão por esses temas, a qualificação própria na capacidade de transmitir conteúdo sobre esses temas e a produção de conteúdo sobre esses temas, sabe? Então, tipo assim, se escrever capítulo para curso de coordenador, a gente tem que escrever... sei lá... gravar um vídeo, gravar uma videoaula, editar um vídeo, todo esse tipo de competência que é importante, tipo assim, independente se você faz medicina, se você faz outro curso, se você está entrando na faculdade, tipo assim, hoje em dia todo mundo tem que saber editar a vida, todo mundo tem que saber gerir uma rede social, por exemplo, que é uma coisa mais marketing, mas que é importante e tal. E outra coisa sobre o Masterminds, o Masterminds é a nossa mentoria para mentores, né? Tipo assim, todo mundo tem um papel de mentor dentro do próprio grupo semanal, mas assim, e os mentores também precisam de mentores, então o Masterminds é bem esse momento, sabe? De trazer um conteúdo que você domina, mas que também, tipo assim, se for do seu interesse, a gente também ensina a metodologia para você buscar, que é essa ideia de incubadora. E o negócio de incubação de projetos, eu não sei nem se é uma coisa tão específica do ensino, aconteceu muito na ensino, né? Óbvio, esse ano, mas é uma coisa do Jedan como um todo, assim, Fraga. Tipo, tem muita coisa, tipo, o Jedan te ensina o know-how, não necessariamente te ensina o know-how, mas ele te ensina que você não precisa do know-how, você já sabe como conseguir a informação que você precisa conseguir para fazer o que você quer fazer. Então, assim, é mais esse gatilho. E eu acho que é isso aí. É isso. Obrigado. 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 Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, não precisa ter vergonha, hein? Exatamente, gente. Agora é um espaço de dúvidas. Essa quem falou é a Bri, a outra, a minha diretoria de ensino. Correção. Ah, não sei se não tem, ela está aqui. Existe uma discussão de todas as diretorias também, galera. Gente, as duas são muito boas, eu não vou influenciar a decisão de ninguém aqui. Ok, Bri, ok, sem pressão. Então, gente, se não tem mais perguntas, a próxima diretoria a falar seria de marketing. Você quer falar, Nath? Quem é que vai falar? Perfeito, eu vou falar. Deixa eu colocar a BIT também. Nervous. Gente, só para explicar, a Bri, ela é parte da diretoria de ensino e diretoria de marketing. E aí, eu e o Médio, a gente tem essa rixa, porque os dois querem abrir só para a diretoria deles. Agora, desonjeada e nervosa. Oi? Agora, desonjeada e nervosa. Bom, gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou a diretora geral de marketing. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diretoria de marketing, que assim, uma delícia, maravilhosa. Então, assim, o que a gente mais faz no marketing é o conteúdo no Instagram. A gente faz várias coisas no Insta. Vocês provavelmente seguem as coisas no Insta, com certeza compartilham, curtem tudo. Isso é, é obrigatório. Então, coisas que a gente faz. Séries sobre os temas base do GEDAN. Então, a gente já fez séries sobre técnicas de estudo. A gente já fez séries sobre estudos na quarentena. A gente está programando uma digestão do tempo logo. mnemônicos foi uma coisa, é uma coisa recente. A gente começou a colocar agora e está fazendo muito sucesso. Então, é uma coisa que com certeza a gente vai manter aí por muito tempo. Abordagem de saúde mental. A gente coloca algumas coisas, como teve um post que a gente fez sobre relaxamento muscular progressivo. A gente fez uma série de hashtag 10 reflexões, que cada dia a gente trazia uma reflexão sobre saúde mental quando estava mais no começo da pandemia. Então, vocês vão vendo que tudo que eu vou falando aqui são tudo coisas assim. eu vou definindo o GEDAN em várias partes. Dicas do GEDAN para estudantes da área da saúde. A gente começou com livros e agora a gente está com filmes. Então, uma vez por semana a gente dá uma dica de filme para vocês e para todo mundo que segue o GEDAN. Interpretação de artigos científicos. Essa é uma parte um pouquinho nova do Insta e ela ainda não está muito bem estabelecida. Mas a gente já fez uns dois ou três posts assim e a gente pretende fazer mais. A ideia é que quando você leia um artigo que você acha que encaixa nos temas do GEDAN, você fala com a gente, dá um resuminho do artigo e aí a gente vai postar o artigo já todo mastigado para o pessoal ler. Abordagem de datas comemorativas. Então, teve o dia do psicólogo que a gente colocou um bingo nos stories. Dia dos pais também foi um bingo. Dia das mães a gente pediu várias dedicatórias para o pessoal da equipe. Dia do professor, dia do educador. Então, a gente sempre costuma colocar alguma coisinha só para não passar em branco. GEDAN na prática é um projeto que a gente tem nos stories. Duas vezes por semana a gente coloca alguma pergunta nos stories com várias opções. São sempre temas da medicina. Então, pode ser tema de histologia, fisiologia, cardiologia, seja o que for. Provavelmente, essa daí é algo que vocês já têm contato também. Divulgação dos eventos do GEDAN e informações sobre inscrições. Então, quando teve a equitélise, a gente que fez toda a divulgação, inscrições dos grupos, tudo isso é o marketing que fica responsável. Divulgação mental de eventos médicos universitários também começou acho que há dois ou três meses no máximo. Então, a gente coloca nos stories todo dia um. A gente coloca vários eventos médicos universitários que vão rolar no mês seguinte. Então, dia um de outubro agora vai ter stories sobre isso. E parcerias. Na verdade, a gente fez uma até agora que acho que está sendo um sucesso, então a gente vai fazer mais. que foi uma parceria com o pessoal que dá curso para fazer provas de inglês, tipo, prova de Cambridge, essas coisas. Então, a gente fez uma live e vai ainda ter uma segunda parte dessa parceria nas próximas semanas. Então, isso é algo que está dando certo e a gente com certeza vai continuar, vai tentar procurar mais parceiros. Agora, falando um pouquinho do WhatsApp. A gente não faz muita coisa no WhatsApp, mas o que fazemos? A divulgação dos Masterminds que a gente faz as divulgações, o Ronaldo que faz parte da nossa diretoria, ele que fez aquele GIF do Notion, então assim, a gente vai inovando, vai tentando achar jeitos para atrair o pessoal para os Masterminds. Avisos para fora da equipe e dos coordenadores. Então, quando a gente estava fazendo as inscrições, quando a gente estava fazendo as inscrições para o Ectelase, as inscrições elas não eram só para o pessoal das faculdades que tem o GEDAN, era para qualquer estudante da área da saúde que quisesse participar. Então, como a divulgação foi muito maior, o marketing ficou responsável. A gente fez arte, a gente fez o testinho, tudo isso. A maioria dos avisos dentro de cada diretoria, é cada diretor que acaba fazendo mesmo, a gente fica só responsável por esses maiores mesmo. E demandas específicas, como por exemplo, a UFVJM oficializou o GEDAN na instituição há pouco tempo. E até esse ponto, o pessoal não sabia o que era o GEDAN. Então, a Ana veio conversar comigo e a gente fez uma divulgação super legal sobre o GEDAN na UFVJM. Então, a gente fez parceria com o pessoal do Insta de lado, centro acadêmico, uma outra, um outro Steregram, bem legal também, que a gente fez uma parceria com eles. A gente fez divulgação no Watch, com artes, com textos, assim, escalonado. Então, foi super bacana. Qualquer demanda específica de divulgação, quando é maior, assim, a gente fica responsável. Agora, a parte que interessa, entrada na diretoria. Então, gente, o que a gente procura, né? Não é nada demais. A gente procura pessoas que se identifiquem com a área, que acham que, nossa, tem a ver comigo isso daqui. Pessoas que querem desenvolver ou aperfeiçoar habilidades na área. Então, nossa, mas eu não sei fazer uma arte, eu não sei mexer no Canva, eu não sei fazer esses textinhos, não sei fazer nada. Não tem problema, você tem que ter o, você tem que ter a vontade de aprender. E, assim, é basicamente isso. Para falar a verdade, quando eu entrei no marketing, eu não sabia fazer nada, nada. Nem sabia o que era Canva, o que eu tinha estado falar. Então, a gente dá essa oportunidade dentro da diretoria para a pessoa se desenvolver. E para as pessoas que procuram maior envolvimento com o GEDAM. Porque, assim, estar na diretoria é um passinho a mais de ser um coordenador. Então, isso, assim, não só na diretoria de marketing, em qualquer outra diretoria. Então, vocês vão acabar sendo referências do GEDAM mesmo. Então, se vocês quiserem um envolvimento maior com o GEDAM, a diretoria está aí para vocês. Espero que vocês olhem, né? E quais são as obrigações desses novos diretores? Participar de, pelo menos, 60% das reuniões da diretoria e 50% das reuniões de equipe. Isso daí, na verdade, está no estatuto dos diretores, no nada específico do marketing. Entregar as demandas que forem responsabilizadas dentro do prazo estabelecido. Então, assim, aquela coisa óbvia, né? Se você tem uma demanda, tem um prazo, você tem que entregar nesse prazo. Não tem problema se você não conseguir, você tem que falar com o diretor-geral, conversar com outra pessoa, a gente dá um jeito nesse prazo. Mas tem um prazo, você tem que entregar nesse prazo, porque marketing, assim, a gente, se tem um, se o prazo é segunda, segunda-feira, você tem que ter uma arte pronta. Se você não tiver essa arte pronta, o que vai se colocar de segunda-feira, sabe? Então, tem uma responsabilidade grande. Conferir demandas direcionadas a você no Trello. O Trello é a plataforma que a gente usa pra diretora em geral, pra equipe, e o marketing tem um quadro só dele, porque a gente tem um perfil muito específico. Então, a gente, todo começo de semana, eu coloco a programação lá, eu marco as pessoas, coloco as demandas, então, sempre fica de olho lá no Trello, porque é lá que vão aparecer as demandas. E o mais importante de tudo, levar diretamente a diretora geral qualquer questão com a qual você não esteja de acordo, desde prazos até modelo de gestão. Então, assim, eu sempre, eu costumo dar as demandas do pessoal da diretoria, às vezes as demandas surgem pelos outros diretores, também que é maravilhoso, mas a gente costuma estabelecer prazos. Quando esses prazos não dão certo, eu falo, nossa, essa semana eu estou lotada de coisa, não vou conseguir fazer isso, não tem problema, não tem problema nenhum, mas vocês têm que avisar que esse prazo não está bom. Não deixa a coisa ficar acumulando, tem que chegar e falar, olha, está desse jeito, desse jeito eu não estou gostando. Beleza, vamos conversar. A diretoria de marketing é super aberta em relação a isso. E aí, uma outra coisinha, assistiu o vídeo de tutorial no Canva que será disponibilizado? Muita gente já conhece o que é Canva, já sabe mexer e tudo, quem não conhece é o site no qual a gente costuma fazer as artes. Existem outros, mas eu acho que esse é o que a maioria usa, pelo menos a gente no marketing usa. então, nossa, não sei mexer em nada, não sei fazer nada. Beleza, então seria uma obrigação sua antes de começar no começo, assim, da diretoria, assistir esse vídeo para saber onde você está pisando. Período de ambientação. O que é isso? Eu acho que é um momento, assim, essencial para a gente para saber se você realmente se encaixa nessa diretoria ou não. Então, o que é esse período de ambientação? É um mês, então, desde o período que você, desde que você entrou na diretoria até depois de 30 dias e nesse tempo você vai ter menos demandas que os diretores que já são veteranos e você vai ter um tempo para se inventar com as plataformas usadas e o funcionamento da diretoria. Assim, é colocar um nome bonito para uma coisa que já acontece. Porque quando a gente entra numa diretoria a gente não sabe como funciona, a gente não sabe como as pessoas estão acostumadas a trabalhar e ok, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa de um tempo para se adaptar. Então, a ideia é essa, que tenha um mês de ambientação. Nesse tempo vai ter orientação para os diretores que já estão na diretoria há mais um tempo quando a produção das artes, os textos, estratégias de marketing e qualquer dúvida que possa surgir. E aí, no final desse mês vai ter um feedback para mim e para a diretora geral e também por mim que, assim, vou conversar com os outros diretores e a gente vai ver se vai rolar ou não a pessoa realmente se manter na diretoria. Não é para, assim, assustar ninguém. Eu acho que é uma coisa, assim, bem simples, mas é assim, entrou, ficou um mês e a pessoa não participou, não demonstrou muito interesse. A ideia é que na diretoria tem as pessoas que são mais proativas, que realmente entregam trabalho, fazem as coisas. Então, se a gente perceber, se os diretores do marketing perceberem que nesse tempo a pessoa que está lá não é do perfil ou não está se esforçando, não está trabalhando, não está fazendo as coisas, então aí a pessoa não fica oficializada dentro da diretoria do marketing. E aí a seleção. A seleção vai ser por um formulário, que aí o link está aqui, mas depois eu vou disponibilizar para o Médici e aí depois vai enviar para vocês. E a equipe atual, por quem que ela é formada? Quem que é a equipe maravilhosa do marketing? Pela Bri, a Briana que falou agora, a Mari Goulart, a eu, que sou a Natália, e o Ronaldo. Então, eu estou falando, assim, para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à diretoria, qualquer coisa específica, vocês podem falar tanto comigo quanto com qualquer um deles, com certeza eles vão estar super abertos para responder qualquer dúvida de vocês. Bom, era isso. Se tiver alguma dúvida específica agora, a gente, eu já posso tirar, se não, vocês fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa diretamente para um de nós quatro depois. Acho que todo mundo tem meu telefone, se também quiser mandar depois para mim, pode ficar à vontade, tá, gente? Bri, maravilhosa. Pronto, Médici. Acabou a apresentação do marketing. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? A Briana está seguindo acreditando ainda que eu falei que vocês estão envergonhados, hein, galera? Eu não escutei a voz de ninguém. Ninguém. Pergunta como é o sobrenome da Nath. Como é que você lê seu sobrenome, Nath? Como você lê seu sobrenome? Como eu leio, não. Quero ver alguém errar primeiro. Vai, eu não tento. Alguém tenta, gente. Não é a Ackerman. 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 Quem que falou? A Isa? Não. Oi, Mari. A Mari, gente. A Mari está no marketing também. Não vi que ela tinha entrado. O meu dinheiro virou e falou Ackerman. Errou! A Ackerman. Não, 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 não. A Ackerman. Não, eu ouvi o Vinícius falando. Achei até que tinha espirrado, gente. É, eu estava achando exatamente isso. Ô, Médio, você não está esquecendo de nada, não? Do Nogueira, sim? Do Nogueira? Não, eu quero falar depois. Eu quero falar mais coisas, mas no final. Tá bem. Tá bom, então. Vamos seguir para a próxima. A próxima seria da científica, que é a Lídia, mas eu acho que ela ainda não chegou. A Lídia ainda não chegou. Desculpa, ainda mais. Eu quero falar agora. Eu vou mandando mensagem para a Lídia. Ô, Mente. Eu podia começar, se desse. Tudo bem? Já. Não, deixa o Nogueira falar, depois eu falo. O meu é rápido, velho. É só, tipo assim, uma síntese, assim, sabe? Eu acho que, independente da diretoria, todos vocês vão passar, tipo assim, por uma capacitação dentro da própria diretoria, mas, em última instância, vocês vão fazer parte da equipe, e fazer parte da tomada de decisão dentro da equipe. Tipo, para decidir os rumos do GEDAM, os rumos das equipes do GEDAM, mas a ideia não é só, tipo, sei lá, um vínculo empregatíssimo, a ideia é que vocês, sei lá, se tornem membros mais íntimos, assim, do grupo como um todo. É, no começo, assim, só complementando o que o Nogueira falou, no começo é exatamente isso, é um tempo de ambientação, é uma capacitação dentro da equipe, então, começa, assim, fazendo menos coisa, e aí vai pegando o jeito, e, assim, quando vocês servirem, já, já, vocês estão andando sozinhos. E, gente, não fiquem tímidos, perguntem. É muito saudável perguntar. Eu sou, assim, exemplo disso, porque eu pergunto tudo. Tudo quanto é dúvida, qualquer bobeira, pode ser a coisa mais simples do mundo, eu gosto de perguntar. Então, vamos perguntar aí, não fiquem tímidos, não. Mas é porque eu acho que está, realmente, ficando tudo bem explicadinho, galera. Gente, estamos animados para novos membros. Novas carinhas. Bem, galera, então, vamos dar espaço agora para a Isabela. Você vai apresentar do bem, ou que é isso? Sim. Beleza, então, apresenta aí. Beleza. Vou ligar a minha câmera para fingir formalidade, que nem a Nath e o Nogueira. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou parte do Benk, o podcast do Gidan. O Benk, ele foi criado, ele é um projeto de extensão, já formalizado, e estamos desenvolvendo cerca de... Estamos desenvolvendo, na verdade, um episódio a cada quinzena, e isso está sendo bem interessante. Formamos uma equipe mais diversa, né? Então, temos a equipe do marketing, que eu faço parte, temos a equipe dos redatores, temos a equipe da parte da revisão, também, dessa redatoria, e, além disso, temos a equipe dos nossos... Meu Deus, seu nome? Das pessoas que falam no podcast, que isso é muito importante para nós. Enfim, por causa disso, e até por alguns probleminhas que estamos tendo, alguns membros estão ficando muito sobrecarregados para a realização de algumas tarefas. Dentro disso, e convido vocês a fazerem parte do BenQ, é claro que, como os meninos falaram anteriormente, tudo tem um processo de capacitação, existe um processo de aperfeiçoamento, também, e de ambientação, né? Que é a palavra bonita que a Nath usou. Eu acho que é o que mais significa, assim, para a gente. Então, convido vocês, se vocês tiverem algum interesse, até a participar de um grupo de extensão mesmo, o BenQ é uma plataforma, assim, a gente utiliza ele para falar sobre diversos meios. Então, a gente fala sobre produtividade, a gente fala sobre rotina, sobre como a gente pode se otimizar, a gente fala também sobre alguns outros tópicos, saúde mental, temos convidados, e aí, nesse ponto, temos oportunidade de várias pessoas também serem convidadas. A nossa ideia, inicialmente, inclusive, é que os próprios diretores do BenQ, os próprios coordenadores do BenQ, eles ajam e interajam dentro de cada um dos episódios. então, é algo que a gente está desenvolvendo, até externo ao GEDAM também, porque admite diversos outros temas para além do GEDAM. E eu espero muito que vocês façam parte, a gente está precisando, principalmente, na parte de edição, que só o João está ficando nisso, mas isso vai ser tudo algo aperfeiçoado. Então, se você realmente se sentir à vontade ou se sentir interesse em participar, estaremos super dispostos a acolher e a ensinar para vocês tudo o que podemos. Tá bom? Contamos com vocês. E, galera, aproveita que o João está desesperado para conseguir mais alguém para editar os áudios, hein? Então, se você gostar de edição, ele está disposto a ensinar, a pegar na mão, desde que depois possa fazer por ele, porque ele já está para poder carregado. Sim. Dúvidas? Vocês têm dúvidas? Mais uma pergunta? Então, eles? Eu acho que... É isso, galera. Teria ainda a diretoria científica, só que como ela não está aqui, eu vou fazer uma apresentação no sumário, mais ou menos, das atividades dela, tá? É a Lídia Duarte, a diretora responsável pelos científicos, só que agora ela está fazendo prova, daí eu acho que deu algum problema com a outra diretora que iria apresentar. Então, eu não sou da diretoria de inglês, sou diretoria científica, mas eu vou comentar um pouco das atividades deles, tá? Depois das informações vocês devem conseguir se daí com ela, ou até ela para fazer alguma mensagem, mandar mensagem para vocês explicando como é que funciona uma diretoria científica melhor. Mas até onde eu saiba como é que funciona? A diretoria científica, ela tem como projeto auxiliar os grupos, tanto as diretorias quanto os projetos dentro do DC a publicarem. Então, tipo, ela é uma diretoria para incentivar e auxiliar o processo de publicação. Então, por exemplo, você tem... que nem a gente fez... eu dei o exemplo da diretoria de ensino do curso online que a gente fez. Aí, desse curso já estão saindo três posters, tipo, ela ajuda, ela incentiva a gente a publicar dentro dos nossos projetos. Aí agora do BenQ, a gente está conseguindo também mandar um poster que vai ser depois publicado. Então, a gente está por meio da diretoria a diretoria científica incentivando as publicações dentro do GEDAM e a valorização do trabalho dentro dos projetos das diretorias, auxiliando também a questão de coleta de dados, como pode ser trabalhado esses dados para se tornar algo publicável, não só como relato de experiência, mas como uma coisa mais robusta cientificamente. Portanto, que a professora que é responsável pelo GEDAM, que a gente tem como a nossa docente, a Graziella, que é professora que lida muito com estatística e epidemiologia. Então, a gente está tendo um enfoque científico de publicação grande nesses últimos meses e a ideia da diretoria científica é aumentar isso cada vez mais. A diretoria científica ela conta com alguns cursos disponibilizados que ensinam a parte qualitativa, quantitativa, base estatística e estatística inferencial para os membros da diretoria. Então, vocês teriam acesso a materiais que ensinam isso. Estamos vendo também a questão de disponibilizar cursos sobre design de projeto, design de experimento. Então, estamos desenvolvendo ainda essa parte, mas é uma diretoria que ela tende a crescer cada vez mais nesse sentido de estar aceitadora de projetos científicos. É basicamente isso. Dúvidas? Dúvidas, galera. Era mais ou menos essas apresentações que a gente tinha. Nem todos os diretorias, nem todos os projetos foram apresentados, porque tem projeto e diretoria que não vai abrir por enquanto mais vaga, daí a gente não vai apresentar. Essa ideia de apresentação acabou sendo um pouco corrida, porque a gente ainda está numa reestruturação de equipe, não deu para fazer tudo o que a gente gostaria dessa primeira apresentação, mas os principais grupos que estavam querendo ocupar novas vagas foram chamados e a gente vai disponibilizar depois para vocês formulários, para preencher e tentar ocupar essas vagas. Espero que vocês tenham gostado. Quem perdeu alguma parte da apresentação, ela vai estar disponível no YouTube, eu vou upar daqui a pouco o vídeo. eu vou só fazer algumas edições de corte de imagem, mas já deve ser ocupado logo antes de terminar o dia. Alguém quer fazer algum comentário antes de terminar? Animados para termos mais pessoas na equipe. É isso. Bem, é isso galera, espero que tenham gostado, espero que vocês desejem então entrar nas diretorias e participar dos seus projetos, porque hoje a gente está cada vez com mais projetos, mais coisas de publicação, mais extensão, e a gente está com esse interesse de crescer cada vez mais, mas a gente depende também de nova mão de obra para ajudar a gente a criar coisas novas. Então, sejam muito bem-vindos e espero que vocês sejam essa mão de obra.